Vou te pegar novinha do bucetão, pra fazer aquele sexo gostosão Tu vai gostar do pique dos irmão, de nós nunca teve reclamação Dessa mina eu tô cheio de intenção, ela desce eu fico de pau durão Com as amigas novinha vai no chão, desce e desce com aquele rabetão Passa um insta novinha de madureira, o outro só falta o diamantão Só pra chamar sua atenção, quero ver se você faz gostosão Então vem, pode senta na vara, rebola, safada na pica, novinha gostosa Senta aqui, senta e quica Vem, pode senta na vara, rebola, safada na pica, novinha gostosa Senta aqui, senta e quica, ninguém pode senta na vara, rebola, safada na pica, novinha gostosa Senta aqui, senta e quica Ela, ela, ela é satisca, não pode ir, ela pro dentro, ela é saca Ela passando a parte da frente, ela representa a parte de trás Naquele pique, uma rapia, uma safada, o G.W. que pode dizer, o G.W. que pode dizer Passa um insta, tu vai ter que sofrer, passa um insta, tu vai ter que sofrer É a piraca já atratura pra você sobedecer Passa um insta, tu vai ter que sofrer, passa um insta, tu vai ter que sofrer É a piraca já atratura pra você sobedecer Passa um insta, tu vai ter que sofrer, passa um insta, tu vai ter que sofrer É a piraca já atratura pra você sobedecer Vou te pegar novinha do bucetão, pra fazer aquele sexo gostosão Tu vai gostar do pique dos irmão, de nós nunca teve reclamação Dessa mina eu tô cheio de intenção, ela desce, eu fico de pau durão Quais amiga novinha vai no chão, desce e desce com aquele rabetão Faça um insta novinha pros irmão, que eu vou curtir sua foto de montão Só pra chamar sua atenção, quero ver se você faz gostosão Então vem, pode senta na vara, rebola, safada na pica novinha gostosa Senta aqui, senta aí, quica Vem, pode senta na vara, rebola, safada na pica novinha gostosa Senta aqui, senta aí, quica Também pode sentar na vara, rebola a safadona, fica novinha, gostando Tanta aqui saiu da rapina Ela é pra trás quando pode ir, ela por dentro é nessa caixa Ela gosta da parte da frente, ela representa a parte de trás Daquele bit maravinha vazifada, o ZW que pode dizer Passa a tenta, tu vai ter que sofrer É a pirata, já tá cura pra você sofrer e descer Passa a tenta, tu vai ter que sofrer É a pirata, já tá cura pra você sofrer e descer Passa a tenta, tu vai ter que sofrer Fazer tanto pra ter que sofrer E a primeira vai jatatura pra fazer sofrer